O que é uma alimentação sátifica? Uma alimentação sátifica é aquela que tem como resultado... Atenção, sublinha a palavra resultado, por favor. Você estar com mais vontade, desejo de fazer aquilo que você sabe que é bom para o seu desenvolvimento espiritual e conseguir não só ter desejo, ok, gente? Essa parte é importante também. E fazer de fato aquilo que você está com desejo. Então, se você está comendo abacate, abacate tamásico, não sei o que, e alho, não sei o que, etc. A gente vai ter um monte de, digamos assim, experiências ancestrais de muita gente falando olha, se você quer acordar 4 da manhã e ficar fazendo yoga com frequência, se você ficar comendo muito alho e cebola, no geral, a gente vê que as pessoas que ficam fazendo isso, muitas vezes, não continuam. Eles acabam não tendo a, digamos assim, a afinação mental necessária para esse tipo de caminhada. Então, existe uma influência do que você come, para como vai ficar, o que você está querendo fazer e o que você está fazendo. Os versos 8 a 10 desse capítulo 17 do Bhagavad Gita, eu não vou ler o sânscrito aqui nesse momento porque eu acho que não é necessário tanto poupar o tico e teco, para a parte que, digamos assim, mais substancial em português para a gente agora é. Ele é quem escreve comidas, tá? Mas, a rara, essa palavra eu preciso falar, a rara é tudo aquilo que, de alguma forma, alimenta os teus sentidos. Anna é uma palavra mais associada à comida, em sânscrito, com dois n's, do que a rara. Então, a nutrição de todos os seus sentidos que promove longevidade, ayo, promove um estado de boa disposição, sátua, estado de capacidade de fazer esforço concentrado, bala, estado de ausência de padecimentos, arúgia, estado de ânimo contente, em inglês aqui ele botou cheerfulness, suca, uma capacidade de manter um apetite, uma digestão adequada, durante um bom tempo, aí essa palavra aqui fica um pouco grande, ele tem a capacidade de fazer com que a gente viva no mundo de forma consistente. Seja saborosa, é uma palavra um pouco problemática em português para isso. Mas tenha o seu sabor, racia, tenha untuosidade, e aí a alimentação viva e etc., nisso na perspectiva védica, cara, a cultura védica gosta muito de gui, de azeite, etc. Que traga uma capacidade do seu corpo e da sua mente estarem confiantes, seguros, consistentes, estáveis, e que te entre, te traga contato com a tua alma, essa é uma alimentação que deve ser chamada de satisficar. Verso 8, do capítulo 17, do Bhagavad Gita. Observe que nessa frase daqui não teve nada de abacate, não teve nada de alho, não teve nada de alface, ok? teve resultados do que que acontece na tua vida quando você está, de alguma forma, alcançando uma alimentação sátvica. Agora vamos a ver, brevemente, os resultados de uma nutrição dos sentidos rajasic, que deixa a mente em um estado inquieto, agitado. sabe quando você está com febre e você fica inquieto? É mais ou menos essa a ideia do conceito de rajasic. As nutrições que têm um tipo de tempero excessivamente carregado no ketchup e mostarda. Pô, Namacê, não está escrito ketchup e mostarda ali, mas aqui está escrito muito picante e no nosso contexto ocidental, muito ácido. Ok? Sabe aquela comida que se você não botar ketchup você não consegue comer? Você tem que ficar comendo sempre com ketchup, mostarda, pique, cebola, alface, molho especial, cebola, pique, um pão com jardim, então... Está lá. Big radius. É até vermelho, para você não ter dúvida, que está ali bem sinalizado. Então, alimentos que eles estimulam os seus sentidos de uma forma hiper excitada, que você não consegue comer com calma, que você consegue, você meio que come que nem um cachorro, sabe? Tipo, jogando aquilo para dentro e devorando. que são meio que grosseiras, sabe? Você tem que pegar o dente, sabe? Rasgar aquilo. É uma coisa que você precisa de alguma forma de violência para conseguir caçar aquilo. Pelo menos antigamente, você precisava de violência para conseguir caçar aquilo. Hoje em dia, essa violência está embutida lá na prateleira do supermercado. Mas, eu não sei se vocês já foram num açougue. Todo mundo deveria ir num açougue. Ver a experiência para ver se quer continuar comendo carne. Porque é uma experiência difícil de aturar. Isso, estamos falando de um açougue, que dentro do parâmetro moderno, já é assim o céu perto do que a gente faz de estupidez econômica ou pseudo-econômica hoje em dia. Então, resultados importantes de uma alimentação rajásica. De uma forma consistente, não do tipo você terminou de sair do porcão e está assim, ó, comi muita picanha, etc. De uma forma consistente, a sua mente, ela fica fadada a vivenciar um estado de sofrência, duca, pesar, do tipo, é, a minha vida não foi para onde eu gostaria que eu tivesse ido, choka, e estado de amaya. É uma palavra que é utilizado para doença, mas é uma coisa do tipo assim, você não precisa nem estar doente no sentido ocidental da palavra, você pode estar só suficientemente com muitos problemas, sabe? Tipo, teu ombro está ruim, teu estômago está ruim, está ruim, a gente poderia botar dentro dessa palavra amaya, que é um estado que não necessariamente você está por definição indo no médico, mas você tem muitos estados de padecência. Nem vou usar moléstia, porque moléstia a gente usa uma palavra um pouco mais pesada, né? Você padece de desconfortos físicos, fisiológicos e psicológicos com frequência, ok? Então, a alimentação rajásica, que é a que a gente está acostumado, é uma alimentação que você come para se divertir e para entreter os seus sentidos, só que a tua saúde no longo prazo está indo ladeira abaixo e a tua prática de yoga está lá, ok? Dormindo. Você está sem ânimo, você está sem desejo, você está sem ação, você está com dificuldade de fazer aquilo que você sabe que é bom para você. E, durante a prática rajásica também, você se torna muito descrente das coisas. Isso não está aqui nesse verso, mas vá lá. Você se torna muito crítico e muito descrente de que aquela pessoa, um, foi capacitada direito para falar aquilo, dois, que aquela cultura, digamos assim, tem valor, e três, que aquele método é certo. Você começa a ter, dentro do caminho do yoga, três dúvidas importantes sobre o conhecimento, sobre o professor, barra tradição, e sobre o método. Alimentações rajásicas deixam a gente mais endurecido, a gente mais bruto diante de uma atitude que é de reverência e humildade. a gente se torna mais arrogante de verdades e a gente se torna mais surdo a frequências, vamos chamar de angelicais, frequências que dependem de um estado interno de copo vazio para que aquele download aconteça. Esse foi muito por alto, verso 9, verso 10. Aqueles alimentos, aquelas nutrições dos sentidos em geral, que deixam você num estado estúpido, que não serve para bosta nenhuma, que estão podres, e a gente poderia botar nesse contexto assim, cheio de conservantes, estabilizantes, etc, ok? Que são passadas, e aí meio que, cara, toda carne que você come é passada porque ela não é uma carne comida na hora que foi, digamos assim, matada. Todo esse tipo de coisa que foi congelada, inclusive a pizza, ok? Lamento a galera que acha que, ah, mas é vegetariano e é pizza. Comida congelada está dentro desse contexto assim. Comidas, atenção, essa parte é um pouco mais psicológica, comidas que foram rejeitadas por alguém e você está comendo a sobra daquela pessoa, no sentido do tipo, ah, essa é carne de segunda, sei lá, vamos chamar dessa forma, ou então, isso daqui é proteína de soja texturizada, proteína de soja texturizada em algum sentido é uma parte que foi rejeitada da soja, vamos colocar dessa forma. E impuras, impuras aqui é o conceito de que não foi oferecido ao divino e tal, também. São, essa palavra é importante, elas são queridas, pria, elas são preferidas pelas pessoas numa modulação tamásica. Então, esses três versos, 8, 9 e 10, dá para a gente passar dois anos, só, digamos assim, e ir desdobrando, 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 uma quantidade infinita de informação. Por exemplo, hoje em dia a gente fala muito do tipo assim, ah, sou vegano, sou vegetariano, etc e tal, e acha que aquilo dali, do ponto de vista do yoga, é uma alimentação sátvica por definição. Não é que aquilo dali seja ruim, veja bem, mas para ser uma alimentação sátvica, você quando, no momento que está produzindo aquela semente, aquilo tem que estar imbuído de um sentimento de conexão com o universo. A manhoca que está ali, a formiga que está ali, tudo que está ali de alguma forma, ah, mas não usa pesticida, não sei o que, procura jogar ninho em cima das coisas, etc. Isso eu estou falando lá da semente, ok? Aí vai tipo, nascer, ser colhido, ser arado, ser levado para o mercado, chegou na tua casa, pá, digamos assim, chegou na tua casa, ok? A parte que meio que dá para a gente todo mundo fazer. Ali no momento que chegar na tua casa, você ter um momento de consciência. Esse alimento tem água para cacete ali, tem muito esforço de recurso natural ali. Existe muita vida que se doou, muitas vezes é usar a palavra sacrificou, mas essa palavra em português tem uma conotação meio pejorativa, que se doou para você poder ser alimentado ali. Tem um exercício de lembrar disso. Aí quando você estiver preparando, não está tipo xingando o vizinho, vendo o Instagram, etc. e tal. Está ali com a sua mente ou escutando um mantra, ou focada em fazer aquilo de uma forma que a gente chama de sátil, onde você entende que cada sentimento, cada pensamento, cada emoção que você está cozinhando na tua cabeça junto do que está acontecendo na panela, está gerando uma alquimia que quando você estiver fazendo a tua prática de yoga, isso vai estar sendo trazido de volta para a superfície. E aí, tudo bem. Chegou nessa hora, teve que comer na rua e tal, sentar na frente do alimento e repetir esse processo de uma forma sem que o preparo esteja pegando fogo ali, literalmente, mas você entender que o que é fundamental daquela alimentação é o quanto que aquilo vai deixar você com felicidade, com contentamento de estar vivo. Toda alimentação que não trouxe a você esse estado interno na sua mente, na perspectiva do yoga, não foi uma alimentação sátil. Ou seja, fácil, cara, só você abrir a geladeira ali e está ali. Ou seja, existe o aspecto do que o teu metabolismo vai estar digerindo e nesse sentido meio que é uma consequência natural, gente. Na medida em que você vai praticando yoga, na medida em que você vai conhecendo a Ayurveda, você vai vendo o impacto de determinados tipos de alimentação, seja a carne, seja o que for no teu corpo, e você vai percebendo que se você quer continuar nesse caminho, a etiqueta dele envolve você ter uma alimentação mais consciente. não só do ponto de vista de não violência externa, mas também do ponto de vista do estado mental que você está cultivando. Por que daí, gente? Você cultiva o hábito de comer, no geral, duas, três vezes por dia. Se você cria isso, uma prática, se você faz disso um sádana, cada vez que você sair de casa, você vai cultivar esse estado mental. Cada vez que você pegar um computador para trabalhar, você vai cultivar um estado mental. E a ideia do yoga é você ir estendendo para que isso seja uma prática 24 horas por dia, inclusive quando você estiver dormindo. Cada dia que você for deitar na cama, no travesseiro, você reconheceu o divino ali. A gente tem uma frase ocidental que é se você não consegue ver Deus numa pessoa próxima de você, meio que esquece, você não pegou o espírito da coisa. Certo? A ideia do yoga é se a cada ação que você faz, você não cultiva esse estado mental, o yoga está se perdendo. Só que, uma das coisas que na perspectiva do yoga ajuda muito você começar a conseguir ter um resultado para isso, são três. O que você alimenta os seus sentidos, nesse sentido que a gente está conversando, as companhias que você tem e os lugares que você habita, visita. Esses são três aspectos muito importantes para você cultivar a sátua na tua mente. dentre deles, o mais, digamos assim, imediato, rápido para a nossa cultura ocidental é o que você está botando na tua boca. Porque ele gera muito do teu corpo denso também. o que você está fazendo. 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 O que você está O que você está O que você está fazendo. O que você está Tchau.